Fala pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é Rafael Sank. Bom, eu resolvi criar esse mini tutorial para apresentar para vocês o SDK Gaming Drive Information. É um aplicativo que faz parte dos produtos oferecidos pela SDK Gaming, que agora é parceira do IRB eSports e que vai fazer parte das nossas transmissões e que vem para agregar demais aos nossos campeonatos. Eu vou explicar um pouquinho aqui, porque é uma ferramenta sensacional e no caso do Driver Information, 100% gratuito, não tem custo nenhum. Então você pode, é só baixar, abrir e eu vou explicar como funciona, preencher seus dados e a gente vai ter muito mais informações sobre vocês aí para usar na transmissão. Fechado? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui que eu estou no servidor do iRacing? Entra aí no servidor qualquer, por quê? Porque para preencher os seus dados você precisa estar logado no servidor, ok? Então vamos lá, eu vou colocar o meu carro na pista, eu preciso colocar o carro na pista, está aí, o meu carro já está no boxe. E, bom, é isso que precisa para que ele funcione, tá? Bom, eu vou colocar agora a janela do aplicativo, está aí ela aparecendo para vocês e é muito simples, você vê que na hora que você entra, ele já mostra ali o seu iRacing ID e o seu iRacing Name. Muita gente tem problema com o nome e acaba usando, tendo que usar número, né, por conta duplicada ou nomes iguais. Então aqui você pode colocar, por exemplo, se minha conta fosse Rafael Sank 275, eu poderia colocar aqui apenas Rafael e Sank e ele altera, tá? Quando a gente entrar no servidor, num host de corrida aqui do IRB, ele já vai aparecer como o seu nome e sobrenome correto. Você coloca o seu país aqui, por que isso é importante? Porque na nossa transmissão vai aparecer a bandeirinha do país que você corre e hoje cada vez mais a gente tem pilotos sul-americanos, os espanhóis, portugueses, correndo conosco e isso é importante para a gente aí para ficar certinho na transmissão. Fechado? Aqui o nome do seu time, a sua bio. Essa bio é muito importante, tá, galera? Muita gente chega no IRB vindo de outros simuladores e às vezes multicampeões e a gente simplesmente não sabe. Até porque até hoje a gente só fez campeonatos de iRacing e a gente está muito mais focado na galera que corre nesse simulador. Mas a gente sabe que tem muita gente boa em outros simuladores e que podem, através da sua bio, colocar... Deixa eu só abaixar o som aqui do celular, rapaz. Muito bem. Você pode colocar ali todas as suas conquistas dentro do AV. Aqui em latest news, você pode colocar, por exemplo, a sua semana de corridas. Ah, fiz 10 corridas, sei lá, você pode botar lá 10 corridas, 5 vitórias, 3 top 5. E a gente pode ler isso, por exemplo, na sua entrevista ou durante a transmissão, no momento que seja oportuno. Tá? Aqui o website, você coloca o website da sua equipe, o seu website pessoal. Canal do YouTube, da equipe, geralmente do piloto, né? O piloto tem seu canal. Canal do Twitter. Canal do Twitter não, desculpa. Sua conta no Twitter. E você também pode colocar aqui o seu perfil no Facebook. Essas informações, elas não vão para a transmissão. Só que quando você preenche, nós acessamos uma página privada, que só quem está controlando tem esse acesso. E essa página, a gente tem acesso a tudo que vocês escrevem. E aí a gente pode usar isso daí para poder colocar aí, passar essas informações para o nosso público. Tá bom? Eu vou tentar ser sucinto então, pessoal. Estou tentando explicar o mais rápido possível para não ficar um vídeo muito longo. Então é basicamente isso. Eu costumo dizer, até para explicar de forma mais sucinta, sobre que esse aplicativo, ele é uma espécie de trading pants de piloto. Por quê? Porque toda a informação que você coloca ali, ela fica salva e a hora que você entrar, ela vai estar funcionando. Beleza? E aí você, aqui vem a parte mais importante, que é o Load Drive Picture. Aqui você vai carregar a sua foto. Tem umas fotos aqui, do pessoal que mandou para a gente. Eu vou entrar lá no OneDrive para poder mostrar aqui para vocês. A foto tem que ser sem fundo, tá pessoal? Com fundo transparente. Tá bom? Então você vai ali e tal, você tem, cadê o logo do IRB? Vamos pegar esse logo aqui. Essa aqui é PNG, essa daqui então é essa mesmo? É, vamos lá. E aí você clica aqui em Update. Ele já está conectado, ok? E aí quando eu for mostrar o meu carro lá na transmissão, ele vai aparecer. Quando eu clicar aqui, deixa eu só clicar aqui, vamos lá. Ele vai aparecer Rafael Sank. Deixa eu só ver se eu botei para mostrar a foto. Ele não deve ter atualizado aqui ainda. Ah, não, eu acho que a gente fez uma mudancinha aqui. Agora sim. Agora vai ficar legal. Ok. Tá aí então, agora sim. Claro que não ficou bom, né? Eu coloquei o logo do IRB só para servir como um exemplo. Mas assim, é uma foto, você vai colocar uma foto sua de busto, do peito para cima. E a gente vai adequar essa foto aí na transmissão. Vai aparecer direitinho aí a sua foto para a nossa transmissão. Beleza? Lembrando que não pode colocar foto sem camisa, não pode colocar foto com bebida, fumando, com armas, enfim. Nada que seja ilegal ou proibido, tá gente? Nem contendo com conteúdo que seja, que tenha direitos autorais, tá? Então, bom, é isso. Isso vai ajudar demais, não só a gente, mas para vocês principalmente, a divulgar a equipe de vocês, divulgar a carreira de vocês no automobilismo virtual, tá? E eu espero que todo mundo aí possa preencher isso o quanto antes. A gente está começando a temporada agora e com todas essas informações aí de cada um de vocês, a gente vai ter muito mais para poder passar aí para os nossos espectadores e quem sabe, por que não, possíveis patrocinadores no futuro aí para vocês que vão saber mais sobre a carreira de vocês, sobre a vida de vocês no automobilismo virtual. Fechado? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e a gente se vê mais tarde que tem estreia aqui no IRB. Até lá.